Começamos com Bahia e Atlético Mineiro na Fonte Nova. 40 minutos do primeiro tempo, Sérgio Araújo cruzou do fundo e Renato, lá no segundo pau, conferiu de cabeça. Atlético 1 a 0. Aliás, o que o Renato está fazendo de gol de cabeça no Atlético. Já é artigo do campeonato. Renato? Juntou outros aí, né? Sete gols. Cuca, Cláudio Adão, Renato, e ainda tem outro artista que eu não tenho lembrado. Mas o que o Renato faz de gol de cabeça é impressionante. Zanatta fez boa jogada, tocou pro Bobô, que entrou na área e chutou rasteiro no canto direito de João Leite. Bahia 1, Atlético Mineiro 1, placar final. Olha o Bobô. A combinação foi bonita, hein? Foi bonita. Boa transa mesmo do ataque. O Bobô entrou, superou. A saída do João Leite meteu bala.